Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um relatório AM nº 35. Nesse relatório estaremos falando sobre política fiscal e como coletar dados fiscais através do R. Os dados fiscais, eles se referem aos dados sobre gastos e receitas do governo durante o período de tempo. Esses dados, no caso, a gente pode coletar através do R e vamos mostrar aqui como que a gente pode fazer isso. No caso aqui, utilizaremos o pacote GetBCBData, no qual coletaremos os dados através do Banco Central. Também utilizaremos dados do IPCA para deflacionar esses valores, além também de coletar dados do PIB para comparar os gastos com os juros. Então, a gente está aqui no R e a gente pode utilizar o pacote GetBCBData para coletar esses dados. Primeiro, a gente precisa orientar aqui um objeto, identificando os códigos que encontramos dentro do sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, que se referem ao resultado primário, aos juros nominais e também ao resultado nominal, que são os dados fiscais do Brasil. E também podemos coletar os dados do PIB e utilizamos o GetSidra do pacote SIDRA-R para coletar os dados do IPCA através do IBGE. Então, utilizamos aqui o SIDRA-R com a função GetSidra para coletar os dados do IPCA e para coletar os dados do PIB e do setor público consolidado, que são os dados fiscais do Brasil, utilizamos o pacote GetBCBData com a função GBCBD GetSeries. Fazemos o tratamento de dados, fazendo transformações necessárias e também podemos visualizar esses dados através do pacote GGPLOT. Então, aqui a gente vê os valores dos juros nominais, resultado nominal e resultado primário. E também podemos visualizar os dados com gastos com juros em relação ao PIB. Esse código você pode encontrar no nosso curso de análise de conjuntura, no qual você aprende a coletar, tratar e visualizar dados fiscais brasileiros e também de outras variáveis macroeconômicas.